Salve galera, suave, aqui quem falou, Nick, eu sou o Kiko, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte, é mais um episódio da nossa série de Condened Criminal Origins, olha, dessa vez eu lembrei o nome do jogo, hein, vai zoando, e seguinte, a gente põe o episódio aqui, depois de ter levado uma pancada na cara e caído do trem, mas aqui ó, a gente tá sem arma, tá sem nada, vamos continuar aqui o caminho, infelizmente a gente não tem muito o que fazer, a não ser continuar, eu tô com cagado de alguma coisinha aqui por trás de mim, cara. véi, esse aqui não é humano, véi, não é possível, cara, tava com pregos, já é, pegar o cano aqui mesmo, que isso, que isso, véi, o cara, que estranho, ok, né, opa, escopeta, moleque, 5 tiros, muito bom, mas já arma pra caramba eu agora, véi, tá, vamos subir a escadinha aqui agora, demorou, e vamos continuar, cara, a gente tá atrás do maluco lá, né, do, do cara ruim lá, do mal, E agora a gente tem que encontrar ele, véi, o cara provavelmente deve ter parado na próxima estação, né, como falou no finalzinho do último episódio que a gente gravou, então vamos até a próxima estação pra ver se a gente encontra o cara, né, vai assustar a outra pessoa, rapá, trouxa. Tá, tem mais garrafinha aqui, vamos subir de novo, demorou, tem 4 tiros aqui, tamo safe ainda, beleza, tá, salvando, fechou, pular pra baixo. Olha esse cara, esse é um terno, ilumina quase nada, véi, sai fora. Vai, vai zoando, que eu sou bom de mirar, rapaz. Vai, tá, pregula. Tem mais um tiro só, véi. Parre, querido. Beleza, eu preciso de uma pá, então, mano. Pode ir pá? Ó, tem uma pá ali, já. Mais alguma coisa aqui, será? Não. Tá, vamos pegar a pá, véi. Deixa a shotgun aqui mesmo. Se bem que eu não queria largar ela, véi. Seria bom se desse pra gente usar duas armas ao mesmo tempo, tá ligado? Deixar uma no inventário e a outra pertinho. Deixa eu voltar aqui e pegar a shotgun, porque eu quero matar esse cara aqui, ó. Pronto, agora já é. Agora sim eu posso largar a shotgun sem ficar me sentindo mal, né. Ó. Usa aqui a pá. Já era. Ah, é só pegar um kit médico, mano? Poxa. Ah, beleza, beleza. Tá, pá, é melhor. Aqui tem alguma coisa? Espero que sim. Ah, daqui que eu vim, ó. Pode crer, pode crer. Tá, vamos sair daqui agora. Esse negócio aqui, véi, ocupa muito espaço da... da câmera. Tô com medo de não encontrar nada por causa disso. Toma. O que que é isso aqui que tá no chão? Ah, enviado. Sai fora. Trouxe. Os caras estranhos, véi. Os caras... É meio... bichinho, sei lá. Os caras meio macabros. Calma aí, eu ouvi mais algum barulho que eu não sei de onde tá vendo. Cadê? Ah, é ali em cima, ó. Olha lá, ó. Ah, já te vi já, ô cretino. Cola aí. Vem pro fight. Ou não vem também. Sem problema. Ok, ó. Vamos subir aqui agora. E vamos torcer pra que a gente consiga encontrar alguma coisa melhor, né, véi? De arma. Porque eu não curto muito essa pá, não, véi. Ela, como eu falei, né? Ela ocupa muito espaço da tela. E isso me deixa, sei lá, atrapalha, tá ligado? Vem que vem. Trouxão. Será que não tem nada aqui mesmo? Aqui em cima? Que dê pra gente pegar? É, pelo jeito não. Tá, vamos sair daqui, véi. Vamos sair daqui rapidão. Ali foi onde a gente veio. E tem essa escadinha aqui. Ok. Vamos lá pra baixo. Aê, moleque. Tem um cano aqui. Não é tão bom assim, mas, né. Anyway. Ah, eu voltei pra cá, ó. Eu já, eu já tive aqui, não tive? Pô, eu tô almoçando. Ué. Tem um mapa aqui, não? Não. Ué, calma aí. Será que eu tô fazendo a coisa certa mesmo? Deixa eu vir aqui rapidinho. É, ó. Calma aí. Acho que a gente vai ter que voltar mesmo. Acho que a gente vai ter que voltar lá pra... Pra onde passa os trilhos, né. Pra eu conseguir fazer alguma coisa mais pra frente. Porque aqui não deve ter nada, não. Eu acho, né. Eu acredito que não tenha. Então, beleza, ó. Deixa eu tomar desligado a lanterna. Porque talvez isso aqui... Faça com que a lanterna fique mais forte depois. Sei lá. Aí, vamos descer de novo. Aê. Não abre aqui. Não, esse aqui é pior. Pior também. Cabuloso, né, véi? Você tá maluco? Tá, pra onde que eu tinha que vir mesmo? Não, não é pra lá, não. É pra lá, ó. Eu lembro que tinha uma luz lá pra frente. Talvez seja pra lá mesmo. Ah, droga. Não é pra lá, não. Caramba, esse lugar aqui tá me dando uma aflição, véi. Que saco. Calma aí. Tá, não dá pra gente passar por ali por causa do bagulho de choque. Tá. Então. O que que eu vou fazer? Vou voltar. Pra cá. Que talvez tenha uma coisa ali, ó. Onde a gente tá brilhando azul. Tô ouvindo um barulho aqui. Não dá pra gente subir aqui, não? Devia dar, né, véi? Pô, como é que você não consegue passar num vão desse? Sacanagem, né? Sacanagem. E não dá pra passar aqui também, não, ó. E, galera, é lá mesmo onde a gente tava, hein, cara. Talvez eu não tenha visto alguma coisa, sei lá. Mano, eu voltei aqui já. Nesse lugar que a gente tava antes. Porque eu tô com o pressentimento que a gente deixou alguma coisa passar, véi. Talvez aqui por cima, tá vendo? Talvez tenha alguma coisa aqui. Faz sentido, hein. Nem tinha visto isso aqui antes, cara. Barra de concreto. Ah, ó. Beleza, aí sim. Salvadinha, beleza. Cara, essa lanterna aqui tá uma completa bosta, hein, véi. Tá uma completa bagaça. Beleza. Eu não tinha visto essa coisa, cara, de pular. Talvez seja porque eu nem avancei tanto, assim, né. E observei aquelas coisas lá em cima. Provavelmente foi por causa disso que a gente não conseguiu ver nada. Mas, ok, ó. Não tem problema não. A gente já tá aqui de volta, no lugar que a gente tem que estar, né. E tem alguma coisa aqui, será? Não. Beleza, ó. Esse aqui é o trem do cara lá. Procure por pistas do vagão. Fechou. É, aqui não parece ter muita coisa, não. Ah, aqui, ó. Não. Me dá um seco. Eu não posso ver a read sobre o Prince. Muito smudged. Vou ver a sample, não. Ele está com medo e com medo de ver como um hô. Ok, got it. Ok, got it. Initiating a DNA profile in the sample. This will take a while. Can you keep yourself busy until then? Put it all in there, man. Detail a DNA profile in the sample. Tent it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Caguei todo aqui, velho. Você viu um monte de bicho que tava vindo aqui? Você tá maluco? Tá doidão? Você veio daqui, né, ô vagabundo? Ok, caraca, velho. Do nada. Ah, pode ter vindo daqui também. Beleza, sobrou um cara lá fora. Vamos tomar cuidado aqui se ele aparecer, ó. Já apareceu já. Toma. 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 Trouxa. Trouxa. Você acha que assim é fácil aqui mesmo, rapaz? Deixa eu pegar até só uma renta. Só uma renta. Que é bem mais top de linha, né, viado? Pai, calma aí. Aqui não tem nada. Toma cuidado com as costas, né? Porque esses caras aqui tem uma fama de pegar os caras pelas costas. Vocês estão ligados já, né? Mas calma aí. Eu lembro que apareceu alguma coisa aqui pra gente apertar, não apareceu? Não. Ou aqui. Ah, aqui, ó. Vamos abrir aqui. Não abre? É, não abre não. Tá, sem problema. Vamos continuar aqui então, cara. Vamos continuar ali pra frente, ó. Talvez tenha alguma coisa pra lá. No caso, aquela porta ali, né? Que o cara trancou na hora que ele entrou. Dá pra gente quebrar agora, ó. Camarrita. Já era. Ok. Deixa eu fechar a porta aqui. Pra ninguém vir atrás da gente. Ih, doido. O cara trocou de roupa, hein? O cara trocou de roupa. Será que ele tá usando alguma coisa que combine? Porque se não tiver, eu vou matar ele. Opa. Qual que é o lance? Received. É um tremendo schedule, mas há alguns shadows. Rá um grafizamento de gráfico. Isso é o ratão, tá? Tem que ser. Eu encontrei o overalls next to his locker. O pastor travels light, não é? Keep olhando. Ele tem mais um pouco de um loucador. Eu vou voltar para você quando eu clean up esse imagem. Ô, louco. Essa parte aqui não abre, não? Não. Ok. Vou pular para baixo. Beleza, pulamos. Deixa eu dar uma observada por aqui. Beleza, a porta abriu. Lugar de vida aqui para a gente. Não precisamos disso agora. Ali a gente vai precisar de um machado, né? Coisa que a gente não tem. Mas... Opa. O que é isso aqui? Nada. Ok. Vamos descer aqui então. Provavelmente o machado vai estar para cá. Olha, tem uma aqui já. Era para ter, na verdade, né? Alguém pegou ele. Vamos lá, vamos lá. Na calma, tranquilidade. Ah, de boa, meu. A gente vai desligar o vapor lá, mas eu não sei onde tem que desligar. Esse pai é aqui, né? Toma speaking. Documento é um escritório de tránsito estrangeiro. Pressura foi aplicada por um estilista, que destacam duas escrituras. Ambos originais da metrô-estação central. Ruta 16 para Burnside, departando 5.10, 7.30, 9.30 am. Ruta 66B, que leva a Briar. É uma pequena cidade de farmhouse, uma hora para o norte-oeste. Departando 9.30 am e meia. Esse é o seu hub, então ele vai para duas locações regularmente. Eu também tenho determinado o DNA do sample de sangue no trem, que matcha o DNA do botão de cigareta. 99.8% de probabilidade. O cara que você está seguindo é o cara que matou os dois policiais. O matchmaker, pelo menos, eu acho que é. Algo ainda não está adicionando. não está? Você não vai... Vem aqui, mina. Onde você tá indo, velho? Ah, então quer dizer que você é espertinha, né? Trouxe. Toma uma bica aí, ó. Vacilando. Calma aí, calma aí, calma aí. Vou usar um remedinho aqui. Sem problema nenhum. Ok, ó. Pra cá tem alguma coisa? Tem nada. Absolutamente nada. Tá, deixa eu vir pra cá, então. Ó, tem uma caminha ali, ó. Uma shotgun. Isso aqui eu gosto, hein? Cano cerrado, né? Nossa, é diferente, ó. Dois tiros só. Ah, vamos levar, né? Vamos fazer um teste. Fazer um teste drive. Pular para baixo. Beleza. Ok. Ó, a válvula aqui que a gente tinha que desabilitar. Beleza. Agora a gente pode voltar lá pra cima. E passar lá naquela parte que tava com vapor, né? Que agora não tem mais nada lá. Mas tem esses malucos aqui, ó. Nem vou perder o tempo com eles, cara. Ah, ele tá até metendo bala em mim já. Meu machadinho tá aqui, ó. Vou ter que matar o cara pelo jeito, hein, velho. Eu não queria perder meu tempo com ele, mas eu vou ter que matar pra passar pra lá. Já era, rapaz. Tem tiro ainda? Tem um tiro aqui ainda. Não tem mais. Tá. Quatro balas. Fechou. Pegar a pistolinha mesmo, não tem problema. Agora a gente desce aqui. Fechar a porta, né? Pra ninguém vir atrás da gente. Beleza, ó. Agora sim, mano. Salvando o jogo. Dá essa travadinha mesmo, que eu sempre me assusto. Porque eu penso que o jogo tá travado. Mas fechou, ó. Quantos tiros tem mesmo? Quatro tiros. Beleza. Deixa eu vir aqui. Esse lugar aqui é tenso, né, cara? Doido, doido. O rastro do suspeito sumiu. Puts. Procure nos tunis do trem por qualquer informação que ele possa ter deixado pra trás. Ah, vai ser um pouco complicado, né, cara? Porque... Putz, tá mó escuro aqui. Se eu tirar a lanterna, não dá pra ver nada. Porque a lanterna já não dá pra ver muita coisa. Agora sem ela... Aí já é sacanagem. Deixa eu descer aqui, vai. Tá, não dá pra abrir aqui. Tem alguma coisa aqui, será? Estranho, velho. Alguma coisa vai aparecer aqui, não vai? Opa. Ah, tem o bichinho ali, ó. Beleza, calma aí. Cara, que lugar escuro, velho. Meu Deus. Eu fico pensando, né, cara? Se eu estivesse na situação desse cara, mano... Nossa, eu estaria surtado já, velho. Não aguentaria, não. Morro de medo escuro. Imagina ficar aqui nesse... Nossa, você é louco. Nunca, velho. Nem brinco. Tá, vamos subir aqui, ó. Mano, tipo assim. Eu curto pra caramba jogar jogo desse tipo, tá ligado? De terror, sim, meio escurão. Parte, ablaut, que preço, frio. Mas, mano, se eu estivesse nessa situação, eu estaria cagando de medo, velho. Sem dúvida. Nossa, tem dois caras aqui agora. Putz, agora eu tô morto. Preciso de vida. Alguém? Também um sacode aqui. Alguém me dá vida, por favor? Tem mais um cara, não tem? Cadê você? Se esconde não. Ah, tá aqui, né? Se esconde não, bebê. Venha. Chega aí. Isso é três vezes maior aqui, velho. Tá com medo? Tá com medinho, tá? Tá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, calma aí. Tá, vou ter que subir a escada mesmo. Tô precisando de vida, cara. Minha vida tá muito baixa. Posso morrer. Ah, molecão, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Thank you. Thank you, my friend. Opa. Calma aí. Abre a porta. Mais um kit médico. Ah, vagabundo. Trouxe. Toma uma bica aí, vai. Caraca, velho. Nossa, onde que o bicho tava? Chega aí. Vem pro fight, doido. Você vai ter que dar a maior volta pra chegar até eu, hein? Boa sorte. Não vou esperar ninguém não, cê é louco. Daqui a pouco você vem com um montão de gente pra cima de mim aí e ferra meu lance. Mas ok, ó. Acho que a gente tá quase chegando perto do... Do checkpoint. É, foi o que eu pensei mesmo, ó. Salvamento... Salvando o ponto de controle, quer dizer. Aí, ó. Desce pra cá, mano. Só tô andando, velho. Não sei nem o que tá acontecendo aqui, mas... Só tô indo, tô andando, só vão... Eu vi alguma coisa aqui se mexendo. Pô, eu tô ficando louco. Sei não, hein. Calma aí. Aqui é a pá, né? Tá, beleza. Calma aí. Tem uma válvula aqui. Não dá pra gente mexer. Tem a pá aqui já pra gente. Não gosto da marreta, velho. A marreta é mó forte. Eu não queria trocar ela, não. Calma aí, então. Mais uma válvula aqui. Essas válvulas acho que a gente vai conseguir mexer mais depois só, né? Porque não dá pra fazer nada com elas agora, ó. Então, beleza. Qual que é o plano? Pegar a pá, abrir a portinha lá. E ver o que a gente vai encontrar. Eu acho que não vai ser muita coisa. Tipo, nossa, que itens. Mas é o objetivo, né? A gente tem que pegar a pá pra abrir o negócio ali. Então, vamos abrir aqui, ó. Usar a pá. Putz, velho. Calma aí. E aí A gente vai pagar. E aí Não, 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 não. Já era? Caraca, velho, que desespero que deu agora. Achei que ia vir alguém pra cima de mim. Foi até por isso que eu fiquei meio quieto aqui. Mas ok, ó. Foi de boa, foi de boa até. Talvez eu vá passar algum trem aqui bem na hora, né? Ou não, né? Acho que essa parte aqui não passa trem, não. Ok. Ok. Vamos continuar aqui então, ó. Vamos correr pra caramba, agora que o nosso stamina tá bem alta. Já era toda ela, mas tudo bem. Acaba rapidinho, cara. A gente demora pra carregar, mas... É dois palitos pra acabar. Abre a porta aqui. Fecha aqui. Salvou, fechou. E aí... Abre a porta aqui. Ai, que susto Cadê o cara? Que tava batendo em mim Que isso, velho Nossa Nossa Mano, eu vou morrer, velho Vai dar não, tá louco Calma aí, deixa eu me esconder aqui Caraca, velho Ó, tá vindo lá Vem então, vem Putz, eu vou morrer, velho, certeza Certeza absoluta Porque se liga, ó, o cara que tá vivo lá É o cara da shotgun E até a munição dele acabar Eu tô morto, né Ó, minha vida regenerou um pouquinho, mas Putz, mas que bosta, velho Deixa eu correr pra cá, ó, no escurinho mesmo Pra ver se a gente consegue dar uma Uma escondida, né Pegar escopeta Ah, acabou a munição do cara, ó Beleza Menos mal, menos mal Tá, tem uma pista bem aqui na nossa frente, ó Ah, tem uma pista bem aqui na nossa frente, ó Searching local business registry Shows Pullman was the city's contractor for the cars years ago Yeah, I haven't seen one of these number eight cars in years Get a close-up of the red circled area It's hard to see Hmm The circle part Red ballpoint pen Highlights a ceiling compartment in the car Thomas, they generally seal the doors of these suckers shut when they go out of commission A crowbar might work best Try the car's tool cabinet under the frame Once inside the car, find that compartment Ok, né Calma aí Opa Dust on the end of the crowbar is a common plaster mix Pigmentation particles mixed in with the dust are of a soft pinkish hue Apartment store dummies? You got it É, faz sentido mesmo Mas o que é bizarro é, hein, cara Nossa senhora Tá, o pé de cara Vou ficar com a marreta mesmo Porque a marreta é bem mais forte, né Muito mais forte E aí, mano E aí, mano Chega aí, não Você não vai correr, não Toma aí na cabeça, vai Trouxão Prancha grande É forte isso aqui? É nada Tá, vamos vir pra cá então, ó Desce aqui A gente tem que entrar no vagão 8, ó Esse daqui Beleza, deixa eu... Aí, ó, melhorou um pouquinho Vamos entrar então, ó Pé de cabra, meu querido Por que que não falou, véi? Puts, vou ter que deixar a marreta pra trás, véi Agora brincou, hein Agora brincou Mas, ó, o curry Deixa eu ver o negócio Não Achei que tinha outros botões pra fazer alguma coisa Mas, mosquei Tá, deixa eu pegar aqui então o pé de cabra O que eu tava falando, ó Deixa eu rapidinho mostrar pra vocês, ó Vindo aqui no controle, ó Ó Soco é o número 4 Terceiro pescoço 3 Perscoço, beleza Bater a cabeça 2 Jolhado 1 Mas não vai não, mano Eu tô apertando aqui, ó 1, 2, 3, 4 Não vai Não sei se a gente tem que Fazer isso quando o cara tá de joelho lá naquela hora, né Sei lá Mas o espaço vai, ó Que é a bicuda Mas, ok, ok Vamos vir aqui agora A gente tá com o pé de cabra, né Então agora dá pra gente abrir aqui a portinha Do vagão 8 É, ó Usa o pé de cabra Fechou Vamos dar uma investigada aqui no negócio agora Tá, não é pra lá Opa Compiling data into three-dimensional model Big boy footprint Size 14D Soul pattern matches Badger's footwear protector pattern I'll run a buyer search locally But you can get these anywhere Fairly common There's some schmutz in the pattern troughs Probably same plaster dust as before Far Onde que a gente tá Bureau Mostra Busca Não dá Não dá Não dá Não dá Calma, mas onde que a gente tem que abrir? É aqui em cima, não é? Ué, que estranho. Não apareceu nenhuma pistola lá pra gente... Usar, será que é aqui nesse outro vagão? Talvez seja, né? Sei lá. Eu acho que não, ó. Tem nada ali dentro, ó. Parece tipo um vagão só pra... Cenário, tá ligado? Que não tem nada pra fazer nele. Nem nada dentro. Tá, calma aí. Deixa eu voltar aqui pra dentro de novo, então. Porque, sei lá, velho. Talvez alguma coisa eu não vi. Mas não faz sentido, ó. Tinha que aparecer alguma coisa aqui pra me apertar. Que não tá aparecendo. Que estranho. É, não aparece nada, velho. Opa. Ah, tá. Transfere o dado quando está pronto. Parts department store? Só um minuto. 645 Burnside. Foi out of business 14 anos ago. A squatter's group took it over almost immediately, E agora é não o que você would calla prime shopping territory. Parece que a matchmaker would be there, A good source of mannequin parts. Mas então, o que é isso aqui? An outpost? A second shop? I should probably go down there. Yeah, Just don't get carried away. Shit, The cops don't even drive down Burnside unless they have to. It's a nasty area filled with nasty people. And the people down there are different. They go beyond nasty. Stand clear of platform. Stand clear of platform. Metro station daily roads are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12 Avenue. Route 9 to New recovery. Route 16 to Burnside. Arriving platform 16. Do not hold train doors. Thomas, Route 16 to Burnside. That train will take you directly to the department store. If I hurry, I'll just make it. Olha que da hora. Ah, entendi. É quando o cara tá de joelho, véi. Cês viram? O cara tomou uma cabeçada, véi. Boa. Eu vou tentar fazer os outros pra ver como é que é. Ô, bosta. Que bosta. Esse aqui foi bosta, hein. Calma aí. A gente vai testar os outros. Falta dois. Caraca, véi. Eu não sabia desse negócio, não. Ainda bem que eu fui ver lá no... Nas suas opções, né. Porque eu lembrava que tinha alguma coisa pra fazer com os botões numéricos, mas... Não sabia como que eu fazia. Ah, mentira, véi. Ó, voltei aqui, mano. Que morte burra que eu tive, hein. Já morreu? Caraca, nem deu pra gente testar os outros. Mas acho que agora vai dar pra gente testar o outro golpe ali no... Esse maninho aqui, ó. A mina vai sair, né. Nem deu também. Eu acho que eu tenho que bater na... No peito deles, cara. Se eu bater na cabeça, eu tiro muita dano. Muita dano, ó. Muito dano. E aí acaba fazendo com que eles morram muito rápido. Mas aqui, ó. Calma aí. Vamos ver se essa caminha agora vai... Vai funcionar. Ah, mina. Ah, mina. Nem deu também, ó. Vagabunda, véi. Nossa, o cara tá bravo, véi. Ah, balaçada. A mina matou eu, véi. E esse é o primeiro... Caraca, véi. E essa é a primeira vez que eu ia passar de uma série sem morrer nenhuma vez? Caraca, véi. Caraca, véi. Caraca, véi. Ok, o número 3 vocês viram que quebrou o pescoço do cara, né? Beleza, só não sei o que é o número 4, vamos ver depois. É, nem... Com a pistola na mão nem vai dar pra gente testar nada, porque o bagulho mal tá na hora, né? Mas sem problema, depois quando der chance a gente vê. Vamos continuar aqui então o nosso caminho. Mais uma marreta ali. Ah, é pra gente voltar pra cá mesmo? Tem certeza? Olha lá, hein? Eu acho que eu não tenho que voltar, cara, não é possível. Pegar tubo, calma aí. Calma aí que eu tenho que ir na plataforma 16, né? Ah, aqui ó, demorou. Beleza. Beleza. Pegar tubo, calma aí que você já está passando. Você é um talento, forte, forte. Você é uma pessoa que acontece. Mas eu não pegou. E alguém quebrou aqueles policiais. E parece que isso já tinha sido o matchmaker. Com a sua arma? Isso parece impossível, não é? Nós temos um staff psíquico que pode ajudar você a resolver as coisas. Com todo respeito, eu não preciso de um shrink. Talvez eu tenha ido louco. Olha, Feral. Isso não é Feral, é Malcolm Van Horn. Você tem que te preocupar? Sim. Para ser esperado, eles não vão deixar isso descer. Você deve continuar com sua investigação. Você entende? Você entende? Sim, eu quero dizer, não. O que você quer de mim, Malcolm? O que está acontecendo? Está acontecendo? Você está sendo investigado pela FBI para o murder de dois policiais. Isso é o que está acontecendo. Você será testado, Thomas. De isso você pode ser certeza. Eu tenho que ir. Ative o sininho para quando eu postar mais vídeos, você vai receber notificações. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou aí. Fui.